O intuito da terapia quântica vibracional, de modo primordial, é trabalhar com a mente. E a nossa mente como ferramenta criadora dos nossos males e dos nossos poderes que transformam e que abrem os nossos caminhos. A terapia quântica vibracional, com as diversas técnicas que são trabalhadas nela, uma como uma engrenagem da outra, vem nos trazer esse conhecimento do que, por que, continuamos a vibrar, a reverberar em situações que são negativas. Eu quero explicar aqui um processo pequeno, essa explicação curta e breve, sobre a radiestesia. A radiestesia trabalha primordialmente com o campo magnético, que está no planeta Terra, que está nos seres vivos, no ser humano. O cérebro, basicamente, campo magnético, os neurônios funcionam com a energia elétrica, eletrônica, magnética. O coração funciona com pulso e voltagem para o pulso magnético, tanto que somos capazes de criar uma tecnologia que se chama marca-passo. Somos ressuscitados, somos ressuscitados através de forças eletrônicas, com desfibriladores, ressuscitando o corpo humano através da energia elétrica. Então, basicamente, o corpo humano, o ser humano, através dessa energia magnética, ele é capaz de atrair ou afastar, de acordo com a sua força mental. E não é só a mente concreta, viu gente? Isso é muito importante a gente saber separar, porque o que é realmente forte na mente é aquele poder do sentimento que sentimos. Quando a nossa mente nos diz algo que fortalece, mesmo que não seja concreto, real, mas baseado em ilusões também. Porque a mente concreta, ela vê e quer ver o que ela quer ver. Exemplo, meus amores. Quando as pessoas não trabalham com a sua autoestima. Essa pessoa que não trabalha com a autoestima, que ela não trabalha com o alto valor, ela não se reconhece como uma pessoa valorosa, importante para si mesma. Ela cria um campo de vibração baixo. Ela cria também hologramas, fantasmas em sua mente. Outro exemplo, ciúme, traição, diminuição. Por muitas vezes, essa pessoa tem a insistência em achar que está sendo perseguido. Perseguido no trabalho, perseguido na família. Sofrendo perseguições do nada, mas ela insiste e cria. Outro exemplo, que recentemente nos meus atendimentos aconteceu. E eu fiquei extremamente chocada como a mente é capaz, a pessoa é capaz de insistentemente dizer e aquilo acontecer e depois não se dar conta que criou aquela situação. Eu dou um exemplo de uma pessoa, cliente aqui do meu consultório, tratando essa questão da autoestima, desse cuidado e muito cuidado, insistentemente. E mesmo assim, ela caiu no rebote de ter ciúmes e ativou novamente o gatilho emocional que o parceiro ia trair, 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 trair. Se colocou numa situação de humilhação que não precisava. Esse parceiro realmente apaixonado, sempre tentando demonstrar carinho, atenção, amor. Mas ela foi se colocando numa situação de amor diminuto, de desvalorização. E isso foi fazendo com que essas peças que se atraíam fossem se afastando. Porque é importante saber o valor que se tem. É importante saber que o amor, quando ele é doado, ele é poderoso. Quando o amor, ele não é colocado sobre uma sombra, sobre um véu, sobre uma barreira, ele nunca será rechaçado nas nossas vidas. Assim como temos a crença no dinheiro, que é pecado, que é sujo, que é doentio, que só quem tem muito já roubou, é ladrão. Quando você pensa isso, você acha que o dinheiro vai vir pra você? Não. Então somos nós mesmos que afastamos o amor verdadeiro. A condição de vida melhor e abundante. A vivência no caminho, na estrada de nossas vidas com sucesso. Porque a gente sempre vai achar que tem uma coisa ruim na esquina. Que a colega de trabalho, aquele trabalho que está sendo bom pra ti, de repente você começa a criar um monte de perseguição, um monte de fantasma, um monte de demônio. E você perde aquele emprego. As pessoas se afastam de vocês, as pessoas não te aguentam porque você está vibrando nessa vibração baixa. Você se torna pesado, denso. E a energia se massifica ao nosso redor. Porque não estamos bem. E não é o outro que tem que nos fazer bem. Somos nós mesmos que precisamos criar essa energia. Essa consciência do que é o bem, do que é positivo, do que é amoroso, do que é valor pra nós mesmos. E isso faz com que as coisas boas se aproximem e nem se afastem de nós. Porque elas estarão sempre ligadas a nós. Atraímos coisas boas quando acreditamos que somos fortes, merecedores de coisas boas. De amores verdadeiros, de parceiros bons. Isso é uma coisa que a radiestesia me ensinou muito no processo terapêutico. E foi esse um dos motivos aos quais eu achei muito útil, porque na minha vida, como terapeuta, eu não fui atrás. Eu simplesmente pedi pro universo, qual o próximo passo que eu preciso trazer na minha vida, pra que eu possa ajudar os meus clientes a compreender ainda melhor, porque eu já trabalhava com reiki, já tinha o tarô. E quando eu também fiz esse pedido ao universo, magneticamente o universo e a espiritualidade me trouxeram a radiestesia. Do mesmo jeito que ela veio pra mim, eu trago essa verdade, esse pulso magnético, essa ativação de boas energias. Porque a radiestesia também é capaz, também é capaz de modificar campos densos e pesados ao nosso redor. Mas é claro, precisamos também manter essa mesma vibração. Não adianta limpar momentaneamente do lado externo, se não fazemos o exercício educacional de mudar o nosso pensamento antigo. De mudar a nossa crença negativa por uma crença de sabedoria. Sabedoria, não é um positivo tóxico, não é um positivo bobo. É com sabedoria, é saber porque a gente merece e precisa saber o valor que possui dentro de nós, para que tenhamos um corpo saudável, um espírito saudável, uma mente saudável, para adquirir as coisas na vida de forma saudável. A radiestesia também trata do tipo de energia, dos hertz, das vibrações, dos nossos corpos, dos sete corpos, que precisamos tratar o complexo seu que está sendo bloqueado, que a tua mente está bloqueando e que assim, nessa desarmonia, está travando os teus caminhos. E também está prejudicando o seu corpo físico. Sim, a radiestesia é capaz de perceber isso também. E também perceber o que está causando ao teu redor. Se isso vem de você ou se está vindo de uma pessoa do lado de fora. Porque às vezes você pode estar super bem na vida, mas o teu parceiro, ou alguém na tua família, ou alguém no teu trabalho, está com essa energia pesada, densa, que você tem até sono quando você chega do lado dessa pessoa. Uma radiestesia pode me ajudar nesse ponto. Sim, ela pode. Trabalhando, fortificando o seu campo magnético. O campo de atração ao teu redor. Olha, campo magnético. As pedras, tudo na vida, no planeta, possui uma energia magnética. Por que você não teria o poder de transformar a tua vida para melhor? Eu te aguardo. Se você gostou desse vídeo, quer conhecer a radiestesia dentro da terapia quântica vibracional, entra em contato comigo aqui pelo direct ou pelo telefone que eu deixo aqui também abaixo na descrição. Vai ser um prazer te receber. Que a radiestesia possa te trazer o valor, a energia e a saúde que você necessita no seu campo magnético para transformar os teus caminhos. Um grande beijo da Caça Suzana. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.